Fala bandas, beleza? Pra quem não me conhece, opa! Pra quem não me conhece, eu sou o Carrinhos, proprietário dos estúdios Merçaria aqui em Brasília E esse ano de 2022, eu vou começar a fazer a apresentação dos vídeos das bandas que participam aqui do projeto As bandas que eu escolho, né, pra participar dessa gravação ao vivo aqui no estúdio E pra começar o ano novo, com o pé na porta, curtiram meu tênis novo, meu corte de cabelo novo O sininho também tá de corte de cabelo novo Vai ser a banda mais californiana de Brasília, Maleste Bike, bora lá! E se puder, se gostou do vídeo, dá aquela curtida, assina, acho que assina, né, ou clica no sininho Que aí você, da próxima vez que sair um vídeo novo da banda novo, você já vai sair e vai ver qual foi a banda escolhida Bora lá? Valeu! E aí E aí Aonde chegamos? Pensei que nossas vidas pudessem continuar assim Mas já nem sei sobre os atalhos que peguei Será que o nosso egoísmo vai nos separar? Precisamos começar sobre tudo o que achávamos tão certo Será erro tentar insistir e acreditar na coletividade Sem me esquecer das promessas de verdade Palavras vazias para quem? Eu não falei nada Aonde chegamos? Nem sei por onde começar São tantas mágoas, tantas marcas E o que espero dessa vida já não coincide com o que hoje você desacreditar Precisamos renovar Transformar nossos encombros em castelo Será erro tentar insistir e acreditar na coletividade Sem me esquecer das promessas de verdade? Palavras vazias para quem? Eu não falei nada Eu tenho tanta coisa pra fazer Tão pouco tempo Rápido e desgraça Não vou abraçá-lo com meus erros Eu vejo conceitos Tem paz como é o passado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau Obrigado.